Meu amor Acerca e volta Meu amor Não desesperes Meu amor Quando me queres Fico sem rumo E sem rota Meu amor Eu tenho medo De te contar o segredo Que trago dentro de mim Sou como as ondas do mar Ninguém as sabe agarrar Meu amor Eu sou assim Fui amada Fui negada Fugi, fui encontrada Sou um grito de revolta Mesmo assim Porque dependes Fora de mim não entendes Eu nasci para ser a gavota Fui amada Fui negada Fugi, fui encontrada Sou um grito de revolta Mesmo assim Porque te prendes Foja de mim não entendes Eu nasci para ser a gavota Eu nasci para ser a gavota Eu nasci para ser a gavota